beleza aí pessoal sejam bem-vindos aqui ao canal LCC01 eu sou o Scars hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse rapazinho aqui ó Suzuki ele é um 15 ó 15 HP beleza cliente falou para mim que ele tá ruim para pegar ele não tá um motor assim bem fácil hein não a gente vai tirar o carburador a gente vai olhar aqui a questão da questão do grode né vou explicar tudo para vocês direitinho aqui agora como é que eu vou fazer vou tirar as velas para ver a corrente o botão profissional beleza aí pessoal motorzinho Suzuki 15 tá a gente vai fazer o que eu já conectei aqui a gasolina a gente vai botar aqui ó tá encher ó ó ó ó ó você aperta até ficar duro você vem aqui a folga para ele dar o melhor sinal beleza compressão dele tá bacana vamos lá ó que que acontece ele tá todo acelerado acelerei ele todinho ele não quis funcionar aqui beleza cliente me falou que ele não tinha jogado água mas só dá para a ter certeza quando o motor estiver funcionando tudo direitinho aí. Tô suspeitando de uma coisinha. Agora eu vou tirar o carburador, pessoal. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui a minha suspeita aqui. Não vou precisar fazer grode porque ele tá pegando direitinho aí, beleza? Vou tirar o carburador aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Ó. Comprei uma... Pessoal, pra tirar esse carburador, vocês vão precisar de uma chave 10, ou de hélio, ou de canhão, e uma chave Philips, tá? A estrela não, porque aqui não tá no céu. Então, vamos lá. O que eu gosto desses carburadores aqui é porque ele é só um parafuso. Parafusinho aqui embaixo. Beleza? Aqui ele é um parafuso 13. Certo? Deixa eu folgar aqui. Pronto. O aperto aqui é na mão. E essa... Essa para... Ó. Olha só, ó. Ó o que tem dentro desse carburador. O cara disse que esse motor... Aí, às vezes, vem reclamar com a gente. Ah, eu fiz revisão há pouco por dia. O motor passou mais de ano praticamente parado. Aí eu fiz a revisão. Passou uns três meses nessa pandemia, ó. Ó. Entendeu? Sujeira. Sujeira. Ó a sujeira que tem dentro dessa paradeira, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Sujeira. Tudo isso é sujeira. Certo? Ó. Ó a outra sujeira que está aqui, ó. Porque você não vai dar para ver, ó. Ela está tipo coalhada aqui, ó. Olha, ó. Gasolina velha, pessoal. Gasolina velha. Eu recomendo sempre o cara tirar, funcionar, desligar o tanque. Deixar ele trabalhando até o final, tá? Só que o que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. A gente vai abrir aqui a bomba. Certo? Porque a gente tem que olhar a bomba. Beleza? Por quê? Porque aqui dentro tem uma peça chamada diafragma. Vou ter que folgar aqui com alicate. Para não maltratar o parafuso, beleza? Eu gostei dessa paradeirazinha aqui da Styling. Porque ela tem imã. Ela segura. Ele só estava ligando, mas não estava... A gente acelerava e ele não estava correspondendo até o final. Certo? Então vamos lá. Aí o cliente falou para mim que ele não estava jogando água. Mas, claro, se o motor não estava funcionando normal, como é que ele ia jogar, né? Beleza, ó. Essa peça aqui, pessoal, é que é o diafragma aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui para vocês verem aqui. Sujeira, sujeira. Pronto, aí, ó. Ela parece um plástico. Parece um plásticozinho aqui, ó. Então, o que é que acontece? Essa peça, ela tem a mania de rasgar aqui embaixo. Ela não está rasgada, está só suja. Certo? Eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou lavar ele. Certo? Vou botar aqui um... Sucar 80 para ir agindo. Eu preciso de um tempinho, tá? Dá um tempinho. Vou... Vou deixar ele agir aqui uns 15 minutinhos. Aí eu vou lavar o carburador. O arco e sabão. Beleza? E colocar no lugar. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui eu montando ele. E aí eu boto no lugar e funciono ele aqui para vocês verem direitinho aí. Certo? Já, já que a gente volta. Beleza, pessoal. Já está lavadinho. Já passou aquele tempo que eu falei de 15 minutos. Agora vamos lá. Já está limpinho a cuba. Já está limpinho o reservatório. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Colocar aqui, ó. A cuba. Eu sempre gosto de colocar, pessoal. Ele é o contrário. Tipo assim, se eu colocar aqui, ó. Na hora de eu precisar sangrar, não dá. Porque a bomba já está na frente. Eu coloco do lado de cá. Beleza? Sempre ao contrário. Então vamos lá. Aí você coloca o parafuso. Ó, lembrando que esse aperto aqui do parafuso... Dá um apertozinho assim suave. O aperto... Você chegou aqui no final... Você percebeu que ele apertou? Você dá uma encostadinha. Se você apertar demais, faz o risco de você quebrar. Ou quebrar, ou se trompar. Porque lá dentro ele quebra aquela peça lá que segura o parafuso, ó. O diafragma que eu falei para vocês. A gente está intacta, lavadinho. Ela vai ficar aqui, ó. Certo? A posição para baixo. Entendeu? Ó o furinho do diafragma aqui. O furinho do diafragma aqui em cima. E a peça? E aí você dizia... E agora se colocar errado? Não tem como, pessoal. Ó, vocês estão vendo esse... Essas salinhas aqui. E esse alto relevo aqui, ó. Aqui também tem na tampa, ó. Se você prestar atenção, ela vai se encaixar certinho. Aí você vem no parafuso, ó. Sem agonia, sem pressa nenhuma. Aí você vai aqui. Lembrando que isso aqui... Aqui é a bomba. Ela que puxa o combustível, certo? Aí eu venho aqui, ó. Na manha. Ó. Você encosta todos os parafusos primeiro. Certo? Encostou aqui, encostou aqui, ó. Beleza. Quando você encostar todos os parafusos, aí você dá um aperto bacaninha. Apertozinho. Bom, ó. Não precisa ser forte mais para não correr o risco de estrompar. O que é que é estrompar? Expandir, tá? Às vezes a gira nossa aqui é diferente. Você expande e o parafuso se guardando limpo. Você comeu a rosca e a rosca estragou. Beleza. O cabradorzinho já está limpo. Agora eu vou fazer o quê? Vou lá para o lugarzinho dele lá. Beleza? Eu não vou nem fazer o corte aqui, não. Eu já vou botar direto aqui. Já vou montar aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui para lá. Tá um pouco escuro. Mas beleza. Aí o que acontece? Vem aqui a tampinha. Ó, a tampinha do cabrador. E a mangueira. A mangueira vem aqui. A única coisa que é conectado nele, esse cabrador, é só a gasolina. A junta já está no local. Aí você vem aqui, ó. Coloca ele aqui. Aqui é aquela mesma ideia. O aperto sem... O apertozinho básico mesmo, entendeu? Ó, chavezinha 10 canhão, ó. Ó. Outro parafuso também em 10. Alô. Beleza? Eu vou dar aqui uma mãozinha de força para dar um aperto de bacana. Não aperte demais não, que você pode destrompar ele. Beleza? Aí a gente vai agora fazer o seguinte. Tá colocadinho. Eu sei que tá um pouco escuro, né? Mas agora eu vou funcionar para vocês verem aí. Não vou nem desligar a câmera, não. Não, aqui tá direto. Vou bom barco, ó. Tá encher o cabrador. Beleza. Cabrador tá cheio. Tá bom, tô indo na prática. Vou afogar. Agora eu vou funcionar aí. Funcionei. Agora eu vou funcionar para valer. Certo. Ele só quer segurar em alta O cabrador tá limpo Beleza? Agora eu vou passar pra parte da corrente lá Já já que eu vou Bom pessoal O que que acontece? Eu tô ligado outro tanque Pra gente fazer o teste Porque pra não tá fazendo Pra o vídeo não ficar muito grande Eu adiantei um pouco pra vocês aqui Não tem nada a ver com essa parte aqui De corrente e tal O negócio era só aqui Entrada de ar, tá pessoal? Problema desse motor, ó Entrada de ar Beleza? Fiz a limpeza Quando é que tem a mangueira direta aqui, ó No tanque do cabrador Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tirar, pronto Ó Quando é que tem direto aqui, tá? Essa entrada aqui já vai direto pro cabrador Passa pelo fio, já vai direto pro cabrador Beleza? E fiz uma limpezinha aqui Botei um K80 Nesse G-Clay aqui Tá lenta E nesse aqui da regulagem aqui, ó Beleza? E aí é o seguinte, ó Fiz a limpeza do cabrador O defeito desse motor Todo dia era só carburação Certo? Só cabrador Passa muito tempo parado O cliente vai lá e não coloca Não coloca ele pra pegar de tempos em tempos Aí já era isso aí Beleza? Agora eu vou funcionar ele pra vocês verem aí Como foi que esse motor ficou aí Beleza? Vou até funcionar com a isqueira Vou até funcionar com a isqueira Vou trouxe trabalhando bacana Jogando água 100% lá embaixo Carburadorzinho tá limpo Perfeito aqui, pessoal Só carburador Ó Pra apagar, ó Beleza? Pessoal, quem não foi inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like aí, certo? Motor 15HP Suzuki Não pega O que será? Carburador sujo Pegadinha, tá? O cliente já chega logo Mandando a gente trocar vela Já chega logo Mandando a gente fazer tanta coisa Certo? Mas aí eu vou sempre por mim aqui Beleza? Primeiro o cliente chega Eu pergunto o que foi que aconteceu O cliente me passa aí E aí eu Aí eu vou fazer o diagnóstico certo aí Da peça aí Certo, pessoal? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo aí Fui Motor 15HP